Música Meque, meque, família, daqui fala o Jota Privado Atenção, eu Jota Privado Históricos do MPLA Desvalorizam a ausência do ex-presidente José Eduardo Santos E o MPLA garante coesão No partido, tudo isso e muito mais você acompanha aqui Agora no canal MSTV A TV que chega até você, a TV que não vai jular você Manique, família, segundo o que está aqui O site Clube K, é isto mesmo Históricos do MPLA Desvalorizam a ausência de José Eduardo Santos No oitavo congresso ordinário do MPLA E garantem coesão Dentro do partido Fonte Lusa E a família, antes de entrarmos aqui na matéria Eu quero perguntar pra você Já se registraste? Já foste atualizar o seu registro eleitoral? Se não, mano, vai já agora Porque só assim conseguiremos votar Em Adalberto Costa Júnior e na UNITA Por quê? Porque ele é o homem que nós confiamos É o nome que nós conhecemos E é o presidente que nós queremos Para governar esse país Ok? Siga também minhas redes sociais Meu Instagram Porque lá eu Converso com muita gente Ok, família? Então, sem mais belas Sem mais longas Vamos aqui para a notícia E a família Segundo escreve aqui o site Clube K Isto mesmo Figuras históricas do MPLA No poder em Angola Homenageados No oitavo congresso ordinário do MPLA Garantiram que o partido está coeso E desvalorizaram a ausência De José Eduardo Santos Ex-presidente da República Está a entender? Na reunião Magna Fonte Lusa E o site que chamou Aqui é o site Clube K Vamos já ouvir a comentária completa Um grupo de 12 militantes históricos Do Movimento Popular de Libertação de Angola MPLA Entre os quais Roberto de Almeida Fran Sandalu e Paulo Julião Mateus Dino Matrose Foram homenageados com uma medalha De militante de vanguarda Pela contribuição que deram ao partido Ao longo de décadas O congresso Que hoje arrancou-se a bulema MPLA Por uma Angola mais desenvolvida Democrática e Inclusiva e termina no sábado Com a eleição do novo presidente do partido Lugar para o qual concorre apenas O candidato João Lourenço Fica marcado pelo rejuvenescimento Do seu comitê central Com uma proposta de 35% de jovens Com idades entre 18 e 35 anos Em declarações à agência Lusa Julião Mateus Paulo Dino Matrose Antigo secretário-geral do MPLA Disse que depois de décadas de Entrega à luta de libertação nacional Pelo MPLA e permanência no comitê central Desde 1977 Chegou o tempo de deixar os lugares Aos mais novos Dino Matrose sublinhou Que vai continuar a contribuir Voltando às bases e prestando o seu apoio Sempre que o partido e outras instituições Aos jovens que agora vão integrar o comitê central O veterano recomendam que sigam o exemplo Dos antecessores Dos que lutarem para a independência nacional Questionado sobre o nível de coesão no partido Dino Matrose disse que tem ouvido Que o partido anda desunido Admitindo que pode haver um ou outro descontente É normal Mesmo nas nossas casas Sete ou oito irmãos Às vezes há também problemas em casa O que é importante é haver discernimento Afim de encontrar soluções para Algumas coisas que não estão a correr muito bem Frisou Em estado a comentar a ausência E o facto de não ter sido feita Qualquer homenagem ao anterior líder do partido E presidente em mérito do MPLA José Eduardo dos Santos O histórico minimizou Argumentando o facto de se encontrar doente E em tratamento Concordando que seria importante a sua presença Não posso responder pelo presidente Sim, seria, importante a presença Continua com o carisma que tem no seio do partido E fora do partido Ele continua com carisma O que nós queremos desejar a ele é muita saúde Que esteja connosco por muito e muito tempo Disse Por sua vez Franz Andalou Deputado à Assembleia Nacional E esse membro do Boreal Político do MPLA Pediu aos jovens que estão a entrar Para um partido histórico Que governa Angola desde o início da independência E lutou para a libertação do país Que dê em continuidade a todo o trabalho E sacrifício feitos durante este tempo É a juventude que entra E que também terão de fazer O trabalho que já foi feito Além de um novo trabalho que vai aparecer Por isso é que aos jovens Só recomendo que tenham muita vontade De trabalhar Que estudem Necessitam de aprender Que tenham conhecimento de toda a história do MPLA Para poderem desenvolver o seu trabalho Salientou Sobre a coesão do partido Considerou que o MPLA se mantém unido E, apesar de poder haver diferenças de opinião Continua coeso e pronto a continuar a ser um partido vencedor? Relativamente à ausência de José Eduardo dos Santos deste Congresso Fran Sandalou disse não estar a par das razões Afirmando que o antigo líder vai ser sempre importante Não só neste Congresso Mas importante para o país Ele foi o nosso segundo presidente da república Foi o presidente do partido durante muitos anos Que se sacrificou e que também foi um presidente Que governou nos momentos muito difíceis do nosso país Durante a guerra e é sempre um imérito no nosso país Portanto, sempre respeitado é Querido pelo nosso povo Real sou Já Roberto de Almeida Antigo vice-presidente do MPLA Manifestou orgulho por durante décadas Ter feito parte da estrutura do Comitê Central Completando esta sexta-feira 44 anos como membro É com maior satisfação que saio E essa satisfação é ainda maior Porque há um reconhecimento da parte do partido Da contribuição que eu dei E penso que não foi uma Contribuição totalmente satisfatória Também tive falhas Também errei várias vezes Mas é importante que consigas chegar ao termo Depois de 44 anos E passar o meu testemunho à nova geração Disse Roberto de Almeida Disse esperar que os jovens que entram agora Consigam manter o MPLA Como um partido que dirige a nação angolana Um partido que está na vanguarda E consegue abrir o caminho Tomar as Iniciativas para conduzir o povo angolano A os melhores destinos Para si A moldura humana evidenciada neste congresso Demonstra a união no seio do partido Olhando com naturalidade para a ausência do presidente E mérito do MPLA no conclave Olho isso com naturalidade Como um militante que fez uma opção Escolheu não participar no congresso É seu direito Os militantes no seio do MPLA não Deixam de ter vontade própria E de acordo com a situação particular Que o presidente José Eduardo dos Santos Está a viver neste momento Creio que é de sua própria vontade Não participar neste congresso O que não quer dizer que deixa de ser militante Do MPLA Sublima E a família O vídeo de hoje foi esse Se vocês curtiram e sabem o que fazer Se inscrevam no canal Ativem as notificações Partilhem o vídeo Comentem porque está a minha notícia Vocês não sabiam saber a partir de hoje Então é notícia A nossa campanha Para aprender a família de Santos Para aprender a família E a família de Diálogo continua Os nossos contatos Para a parceria, divulgação e denúncia Estão na descrição dos nossos vídeos Que essa pinhaca é muito importante Até o próximo vídeo MSTV A TV que chega até você A TV que não vai jular você, maniga